E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved, dessa vez com o Arboros, aí vou trazer uma videozinha pra vocês bem bacana, atualizada aí, beleza? Então bora lá, vamos ver o que vai dar, ele já começou rateando ali já, mas enfim, acho que ele vai conseguir pegar o buff, vou deixar pra ele o buff, tá demorando muito pra levar esse bicho aqui, meu Deus do céu, ele teve sorte que eu deixei pra ele porque, cara, meu Deus, esse era o que eu vi, cara, minha intuição às vezes não falha, velho, eu falei assim, bah, esse Heroes aqui eu acho que ele vai ser meio troll, e até agora só tá rateando, mas enfim. Nossa, acertou ainda? Meu Deus, hitbox bugado pra caramba. Meu Deus do céu. Não, nem vou falar nada, o Heroes é muito novo, deu pra ver já, cara já. Vou farmar aqui. Já tô com raiva desse Heroes já, velho, já tô com raiva. O que que eu falei pra vocês, galera, que esse Heroes era o que? O que que eu falei pra vocês? Beleza, tô até meio concentrado aqui, galera. Aqui, olha. Olha o Heroes, vai morrer de novo. Beleza. Vou ficar bem de longe, só dando, dando de longe porque... Vai morrer de novo, otário. Vai morrer de novo, otário. Não dá, não dá. Onde é que botou? Não dá, não dá. Onde é que botou? Beleza. Também não é assim, né, girl? Vim assim do bagulho, assim. A primeira habilidade eu upo toda, galera. Essa daqui, a... Madeira Maciça, que ela dá bastante dano à Tordoa também. A segunda é a de cima aqui, né? Que tá o daninho em área ali. E a ult, obviamente, eu vou upando ela e tal. E por último aí eu upo essa... Esse skill aqui que lança esse bichinho aí. Ele é um skill muito boa porque além de... Ele dá dois danos, né? Ele dá o dano da... Da onde ele caiu, né? O dano de dar queda. E o dano da explosão. Tipo, ó. Dano agora e dano onde ele estoura. Então é muito bom. É, mas eu upo ele por último até porque... Pra mim vale mais a pena pra os outros ali, pra dar um dano. Pra combar com a minha ult, que eu uso pra combar, né? Eu vou até o inimigo com essa skill. Dou esse dano alto. Depois eu dou mais o dano da ult. Beleza. Pandora ajudou a gente. Bonito. Ó o Eros, ó o Eros. Pra onde é que ele vem, mano? Mas é isso, cara. Eu vou voltar pra base pra recuperar aqui, galera. Bicho, é muito ruim, mano. A gente tá perdendo lane por causa dele, cara. Tipo... Eros e árvores na lane fica muito bom, cara. Só que não com esse Eros aí, né? Beleza. Sorte dele que eu não sei se ele tá sozinho ou não. Ó o Eros ali dormindo na torre. Olha ali, cara. Vou ali pra vocês verem. Meu Deus do céu. Ele veio urgentinho. Vou dar uma farmada aqui mesmo nos Minions aqui na jungle. Porque olha... Complicado aí. Na hora certa a gente vai, galera. Na hora certa a gente vai. Vamos ver como é que a gente tá de farm aqui, de itens. Um item formado por inteiro só até agora também. Deu uma travada ali, maluco. Vou pegar o buff e não deixo mais pra tu. Porque tu não sabe usar nenhum buff que tu pega, amigo. Ah, Bruce é muito bom, cara. Só vai jogar com ele aí. Dá pra fazer uns estragos aí nas TF. Ele ajuda muito. Auxilia muito aí em dano, em área. Tá geral mid lá brigando, velho. Falar pra recuar, velho. Agora é hora da gente tá com a toa aí. Agora eu vim pra cá pra tentar ajudar. Nossa, levei um ainda, hein. Meu Deus. Meu Deus. Um inimigo foi morto. 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 A gente não tá noção do jogo, mano. A gente levou a torre. Ainda não tinha. Eu não ia perder de levar a torre. Nossa, que que... Sério isso, mano? Ah, que chato, velho. Eu odeio quando eles desistem, mano. Meu Deus. Muito chato isso. Beleza. Beleza, então, galera. Forma aqui, então, pra build. 4 barra 2, gente. A freia ficou 10 barra 2. Nossa, muito bom. Nem chegamos a fazer quase nada da build aí. Vamos aqui, heróis. Cadê nosso amigo Arboros? Aqui. Tô com um contrato aí de skin aí dele. Por isso que eu tô com a skin, galera. Beleza, galera. Então vamos pra build. O que eu quis focar primeiro de início aqui nos 4 primeiros itens foi a redução de cooldown, beleza? Então... Já coloquei bota de magia aí. É... Botas da inspiração que dá mais 20 poder de magia. Reduz aí esperando 10%. O mato no 40, lembrando. Te dá também velocidade de movimento. Segundo item, cara de edema diabólico. Que a gente acrescenta mais mano que tu precisa pra ele pra tu poder conseguir soltar cada... Aquelas bolinhas... Aqueles brotinhos que vão e explode. Então... Tu vai gastar bastante de mana. Então é bom tu ter mais mana e ter bastante regeneração de mana também. É... Te dá mais 10 de todos os atributos e mais 50 de poder de magia aí. Reduz dados em 10%. E após o lançamento das habilidades, causa-se 75 de dano mágico adicional. Mais 100% de poder de magia. No próximo ataque... É... E mais 100% no próximo ataque básico. Tá bom? Espera aí de 3 segundos cada turno aí disso. Soltou a magia. 75% de dano mágico adicional. Mais 100% de poder de magia. 3 segundos depois acontece isso de muita pena. Até porque o cooldown das habilidades... É... No mínimo vai ficar uns 3, 5 segundos aí. Beleza? É... Cajado ágil aí. É... Te acrescenta inteligência, poder de magia, regeneração de vida. E mais 100% de regeneração de mana, o que é muito bom pra ele. Quando você já tiver farmado esse item aqui... Você vai ver que o teu mano vai descer bem pouco. É... Reduz a espera de habilidades em 20%. Então aqui a gente já tem aí... 40% de redução de habilidades aí. Redução de cooldown. Então a gente não precisa mais colocar item que dê redução de cooldown. A gente pode colocar item que dê outro status. Que dê outro buff pra você. Beleza? Porque a gente já fechou 40. O limite é 40. Não adianta colocar mais que não vai dar. Beleza? Aqui do máximo de 8 segundos... A habilidade vai ficar acho que com 5... Quase 4 segundos aí de cooldown. Se eu não me engano. 40%. Beleza galera? É... Quarto item. É... Que atrás do conversor aí. Que é pra dar aquele poder de magia. Que é pra dar bastante poder de magia aí. E o poder de magia vem aumentar em 35%. Que é muito bom. Pra você combar aí. Com... A passiva aqui. É... O não acumulável. O cara passa 2. Mágico adicional. Mais 100% de poder de magia. Então ele é muito bom. É... Pra combar com esse item. Beleza galera? Eu deixei ele pro quarto aí. Porque ele também só dá esse poder de magia. Quinto item galera. Guardião Gélido. Que é pra dar uma tancada. Porque querendo ou não. É... Você é um mago. Mas você é um mago que vai ter que tá mais perto do inimigo. Pra poder atacar ele. Entendeu? Porque como você viu ali. A primeira habilidade. Ele tá pra perto do inimigo e causa um dano. A ult dele. Ele é como se fosse a ult da... Da... Ah... Esqueci o nome dela agora. É... Mas vocês nem vão entender aí. Esqueci o nome agora da personagem. É... Mas então a ult dele gera um campo ao redor dele. E nesse campo ele vai segurando energia até que ele explode. Quanto mais tempo você lixar mais dano ele vai dar. Então você vai ter que tá perto do seu adversário. Seu adversário vai tá atacando você. Então por isso que eu escolhi esse item. Porque ele te acrescenta mais 300 de vida. 250 de mana. Te dá mais 30 de poder de magia. Muito bom esse item. E te dá mais 60 de armadura. E além de ele te dar todos esses atributos aí. Mais 30 de poder de magia. Ele te dá mais 60 de armadura. E reduz a resistência a magia de todos os inimigos em um raio de 1200. É muito bom. Porque você não vai ser um mago que vai atacar de longe. Só de longe. Você vai atacar de perto. Pra você poder matar inimigo. Como você me viu ali matando. Pra você poder combar você vai ter que matar o inimigo. Então isso aqui vai ser muito bom. Porque você vai sempre estar perto do inimigo. Pra dar aí a passiva dele aí. De quebrar a magia. Que quebra a resistência a magia aí. Aí de todos os inimigos. Você reduz a resistência dos inimigos. E... Ah... Ela te dá mais 30 de 60 de armadura. Então você vai ter mais resistência aí. Beleza? E também ele tem uma habilidade ativa. Que gera uma onda congelante. Que causa dano mágico. Né? De inteligência. Vezes 3 aos inimigos. E um raio de 600. É... Reduzindo a velocidade de movimento deles. Em 40% por 3 segundos. É muito bom cara. Esse aqui. Pra você combar com a tua ult. Você usa a primeira habilidade. Vai pra perto deles. Dá dano. A tua ult. Já vai deixar eles com menos velocidade de movimento. Aí você usa esse guardião gelido. Pra eles não poder sair da área da tua ult. E vocês liberam a tua ult. E acaba estraçalha o inimigo. É muito bom mesmo. Beleza galera? E por último. Esfera mythic. Mais 250 de vida. 200 de mana. Mais 50 de poder de magia. E também reduz 15 da resistência a magia de todos os inimigos. Em um raio de 1200. Ou seja galera. É... Vocês vão ter aqui uma redução aí. É... Aqui não falo o quanto que reduz. Beleza? É... Mas vocês tem aqui então 15 de redução. Mais isso aqui vocês reduzem. Então por isso que eu coloquei eles no final. É mais pro endgame mesmo. Porque como vocês viram ali. Eu tava dando bastante dano. Tava conseguindo controlar bastante a lane ali. É... Dando dano em ara bem grande. Então... Eles são... Esses itens são mais pro endgame mesmo. Pra vocês acabar com a defesa de magia do inimigo. E pra vocês poder tancar um pouco mais. E dar mais dano. Beleza? E foi isso. Foi pra isso que eu pensei nessa... Foi pra isso que eu pensei nessa... Nessa build aqui pra... Pro Arboros. Espero que vocês tenham gostado. É... Se vocês gostaram. Peça um like. Que ajuda muito o canal. Fortalece muito. É... Deixa nos comentários. As restrições de conteúdo. Feedback de vocês. É... Se inscreve. Se você não é inscrito. E ativa aí o sininho. Pra receber notificação de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade do canal. Beleza? E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. É... Compartilha com o amigo de vocês aí. Tá bom? É... Que ajuda muito o canal. Sapeca. Não deixa de curtir o like. Curtir o vídeo. Porque o like de vocês ajuda muito. E é isso galera. Só tenho que agradecer vocês. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E falou.